a galera da aventura carioca boa tarde hoje eu vim aqui na praia do leblon é mostrar pra vocês como eu falei a gente vai fazer uma filmagem de praias pra vocês a gente vai mostrar mais praias do rio então a gente começou essa sessão de praias com a praia do leblon é uma praia muito famosa uma praia calma quem quiser vir com criança é bem apropriado pra vir com criança tem uns coqueiros assim algumas sombras então é uma praia legal e a gente está aqui na avenida Vieira Soca uma das ruas principais do Rio de Janeiro famosa às 18 horas mais ou menos agora e a gente está aqui hoje não está sol hoje está agora o tempo está um pouco nublado mas a gente vem mostrar esse vídeo pra vocês e em breve a gente vai fazer outros vídeos de praia como eu falei pra vocês se prepararem pro verão pras férias então assim é só pra iniciar a sessão de praias as praias que já tem no canal né vocês podem ver aí que tem algumas praias já filmadas mas que tá aparecendo aí pra vocês e virão pras diferentes assim que a gente ainda não não filmou pra vocês conhecerem caso vocês queiram queiram conhecer queiram conhecer né aí vem o verão aí quem quiser vir visitar o Rio de Janeiro também e conhecer e conhecer os bairros as praias daqui do Rio que são maravilhosas também uma boa entendeu então vou deixando aqui esse vídeo pra vocês e ao fundo lá tem uma comunidade e deixando aí pra vocês a praia do Leblon e em breve teremos teremos outra teremos outros outros vídeos de outras praias pra vocês então caso vocês tenham gostado se quiser deixem um curtir aí e se inscrevam no canal também pra dar uma força pra nós nós agora temos um site que está vinculado ao canal onde nós estamos colocando dicas de passeios gratuitos de teatro, cinema, tudo gratuito então se vocês quiserem também acessar o vídeo, acessar o site tá aí tudo aí na descrição pra vocês então desde já agradeço a visualização e obrigado pela força que vocês têm dado ao canal e valeu, até a próxima